De António Nobre, A Vida Oh, grandes olhos outonais, místicas luzes, mais tristes do que o amor, solenes como as cruzes. Oh, olhos pretos, olhos pretos, olhos cor da capa da Hamlet, das gangrenas do Senhor. Oh, olhos negros como noites, como poços. Oh, fontes de luar num corpo todo ossos. Oh, puros como o céu. Oh, tristes como levas de degradados. Oh, quarta-feira de trevas. Vossa luz é maior que a de três luas cheias. Sois vós que ilumiais os presos nas cadeias. Oh, velas do perdão, candeias da desgraça. Oh, grandes olhos outonais, cheios de graça. Olhos acesos como altares de novena. Oh, olhos de gênio aonde o bardo molha a pena. Oh, carvões que acendeis o lume das velhinhas. Lume dos que no mar andam botando as linhas. Oh, farolim da barra a guiar os navegantes. Oh, pedi-lampos a alumiar os caminhantes, mais os que se vão na diligência pela serra. Oh, extrema unção final dos que se vão da terra. Oh, janelas de treva abertas no teu rosto. Turíbulos do luar, luas cheias de agosto. Luas de estio, luas negras de veludo. Oh, luas negras cujo luar é tudo. Tudo quanto há de branco. Véus de noiva, velas do iate, calda e irmida. Sol de Portugal, linho de fiar. Leite das nossas mães. Mãos juntas que têm erguidas entre os sírios as defuntas. Consoladores dos aflitos. Oh, olhos portas do céu. Oh, olhos sem bolir como águas mortas. Olhos ofélicos, dois sóis que dão sombrinha. Que são em pretos olhos verdes da joaninha. Olhos tranquilos e serenos como pias. Olhos cristãos a orar, a orar, a Ave Maria cheias de luz. Olhos sem par e sem irmãos, aos quais estendo a toda hora as frias mãos. Estrelas do pastor, olhos silenciosos e milagrosos e misericordiosos. Com os vossos olhos nunca há noites sem luar. Mesmo no inverno, com chuva e a relampejar. Oh, olhos que sois como duas noites fechadas. Oh, olhos negros como o céu das trovoadas. Mas diz. Oh, meu amor. Oh, dona de olhos tais. De que te serve ter uns astros sem iguais. Olhe em redor. Pois, aos teus olhos. O que vês? O tédio. O tédio. O tédio. Ah, sobretudo, o tédio. O mês em que estamos igual ao mês passado e o que há de vir. Ódios, ambições, faltas de honra, vaidade. Quais todos já têm, isso ao menos, o orgulho insuportável. Tal o meu e o sol de julho. Jesus, Jesus, quantos doentinhos sem botica. Quantos lares sem lume e quanta gente rica. Quantos reis em palácio e quanta alma sem férias. Quantas torturas. Quantas londres de misérias. Quanta injustiça. Quanta dor. Quanta desgraça. Quantos soares sem proveito. Ai, quantas taças a transbordar venenos em espumantes bocas. Quantos martírios, sim. Quantas cabeças loucas no manicómio do planeta. E as orfandades. E os labores no mar, doidos às tempestades. E os defuntos, meu Deus, que o vento traz à praia. E aquela que não sai por ter a usada a saia. E os que se sobram entre a vaidade e o dever. E os que têm amanhã uma letra a vencer. Olha essa procissão que passa. Um torturado infinito. Um rapaz que ama sem ser amado e para ser feliz fez todos os esforços. Olha as insónias de uma noite de remorsos. Como dez anos de prisão maior celular. Olha esse tísico a tossir à beira-mar. Olha um bebê que teve torre de coral de imensas ilusões. Mas que uma águia afinal devorou. Pois ao vê-lo longe avermelhada. Cuidou ingênua que era carne ensanguentada. Quantos são hoje. Horror. A lembrança das datas. Olha essas rugas que têm certos diplomatas. Olha o olhar que têm os homens da política. Olha um artista a ler soluçando uma crítica. Olha esse que não tem talento e o julga ter e aquele outro que o tem. Mas não sabe escrever. Olha acolá tantos estúpidos. Meu Deus morrendo, diz-se. Vão para o reino dos céus. Olha um filho a espancar o pai que tem cem anos. Olha um moço a chorar seus corbeis desenganos. Olha o nome de Deus cuspido num jornal. Olha aquele que habita uma torre de sal. Muros e andai-me feitos não de ondas coalhadas, mas de outras que chorou. De lágrimas salgadas. Olha o velhinho a carregar farinha. E o filho no arraial jogando a vermelhinha. Olha. Lá vai saindo o paquete de um gil com os nossos irmãos que vão para o Brasil. Olha acolá no cais uma mulher que chora. É um marido, um ladrão que vai pela barra fora. Olha esta noiva deitada num caixão. Jesus, 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 o que aí vai de aflição? Oh, meu amor, foi para ver tantos abralhos. Oh, flor, sem eles, que Deus te deu tão lindos olhos. Ah, foi para isto que te deu leite a tua ama. Foi para veres, coitado, essa bola de lama que pelo espaço vai, levo como a andorinha, a terra. Oh, meu amor, antes fosses ceguinha. Oh, meu amor. Aplausos. 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 Obrigado.